8ª Jornada Nacional da IAM Testemunhando a vida em missão Não posso mais ficar parado neste lugar A nossa missão é evangelizar Com sorriso no rosto e os olhos a brilhar Uma ave maria, todo dia vou rezar Não posso mais ficar parado neste lugar O nosso compromisso é Cristo anunciar Em todos os continentes a IAM deve estar Na igreja, na escola, na rua E a todos ajudar De todas as crianças e adolescentes do mundo Sempre amigos Com Jesus e com Maria Missionários todo dia Com Jesus e com Maria Missionários todo dia Aprendamos a ir ao encontro do outro Ser amigo de Jesus Testemunhando mais um pouco Um amor é de um sacrifício todo mês Obras missionárias assumimos com vocês E antes testemunhando com a vida e ação Crianças e adolescentes Crianças e adolescentes rezando em união Com Jesus e com Maria Com Jesus e com Maria Com Jesus e com Maria Olha que bonito o testemunha Olha que bonito o testemunho que se dá Ir ao encontro do outro E podendo escutar Perceber em cada rosto A face de Jesus Revelando os mistérios Que a todos ao céu conduz Seguindo os mistérios Seguindo os exemplos De Santa Terezinha Em São Francisco Xavier Rezaremos todo dia O Papa Francisco Nos fala de humildade Oremos pelos continentes Pedindo paz e liberdade Somos missionários Na verdade Louva 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 Com Jesus e com Maria Missionários todo dia Com Jesus e com Maria Missionários todo dia Fraternidade e vida Praticando a caridade Mais um ano Os coprinhos vão suprir necessidade Viu, sentiu, teve do pobre compaixão Cuidou muito bem dele De todo o coração A Ásia é o continente Escolhido desta vez Servir e ajudar Ter compromisso todo mês Daimando-se dos pobres Nós tivemos o exemplo É nossa vez reagir E ser santo em todo o tempo Infância Infância Adolescência Adolescência Missionária Missionária Oba Oba Com Jesus e com Maria Missionários todo dia Com Jesus e com Maria Missionários todo dia Com Jesus e com Maria Missionários todo dia Vitória Vitória das crianças e adolescentes do mundo Sempre Amigos Sempre Amigos Despois Com Jesus e com Maria Feliz E com Maria Que amém? A셨ada Ambassador